Música Voltamos para mostrar tudo que foi destaque aqui na UAB Lagoas nos últimos dias. É o quadro Giro da Semana. Música O mês teve início com mais conquistas para a advocacia do interior. É que a UAB Lagoas e a Caixa de Assistência dos Advogados realizaram mais duas inaugurações de salas dos advogados. A entrega ocorreu nas cidades de São Sebastião e Traipú. Esta é mais uma etapa do programa de aparelhamento das salas no interior de Alagoas, iniciado em 2016. Até o momento, a instituição já equipou oito salas com computador com acesso à internet e impressora, além de uma mesa de apoio para os advogados que precisam utilizar o local antes das audiências. O dia UAB foi muito movimentado, tendo início com mais uma sessão do Conselho. Foram várias as deliberações, tendo como foco a atuação da advocacia alagoana em benefício do melhor atendimento à sociedade. As reuniões das comissões também movimentaram a UAB Alagoas. A chegada da Caravana Nacional de Prerrogativas no Estado e a Conferência Estadual da Advocacia estiveram na pauta de deliberações da Diretoria de Prerrogativas, assim como as discussões dos planos de atuação para o segundo semestre. Uma agenda recheada. Essa foi a definição da presidente da Comissão da Mulher Advogada, Heloína Braz, ao falar sobre o planejamento para o mês de maio. A programação foi apresentada durante a reunião. No cronograma, várias ações da comissão em parceria com órgãos de atuação estadual em defesa das mulheres. Além, claro, da chegada da Caravana Nacional de Prerrogativas e a realização da Conferência Estadual da Advocacia. Eventos e projetos estiveram na pauta de deliberações da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente. O vice-presidente da comissão, Paulo Paraíso, destacou que além das atuações já em curso, novos projetos estão sendo elaborados. A Comissão de Juizados Especiais esteve reunida para deliberar sobre as pautas de atuações, incluindo reuniões com o objetivo de cobrar a publicação de edital para compor a turma recursal e a promessa de um juizado criminal. Com o auditório lotado, estudantes de direito e de administração da Faculdade Uninasal puderam acompanhar mais uma edição do OAB em Debate, realizado pela OAB Alagoas através da Escola Superior de Advocacia. O assunto desta edição foi a reforma previdenciária e a trabalhista. A iniciativa do evento foi da Comissão de Estudos Constitucionais. E tem também o que foi destaque a nível nacional. Começa agora o Notícias do Conselho. A OAB tem papel moderador na sociedade. Ela se preocupa com os anseios da população e como as reformas podem ser trabalhadas para que não haja retrocessos sociais. A ordem atua por meio da união entre entidades, federações e confederações e também no diálogo com setores da sociedade e do próprio governo. Inúmeros eventos já foram realizados para promover o diálogo e a transparência. Foi o caso do ato que reuniu mais de 160 entidades por uma proposta justa à reforma da Previdência. A OAB escreveu uma carta aberta que foi assinada pelas instituições e entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A OAB também publicou uma carta conjunta com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o Conselho Federal de Economia. Creio que uma manifestação conjunta tem uma importância enorme para o Brasil. economistas se manifestando, juristas se manifestando, nos ajudam a compreender melhor o momento que estamos vivendo e a necessidade de aprofundar o debate. A OAB também tem atuado sobre a reforma trabalhista. A entidade realizou em todo o país audiências públicas para debater o assunto. Em parceria com inúmeras confederações, federações e sindicatos, também entregou um ofício sobre a reforma à Câmara dos Deputados. No Dia do Trabalhador, a entidade publicou mensagem alusiva ao Dia do Trabalho, reforçando a importância do diálogo com a sociedade. O que a OAB está propondo é que haja o debate. Se por um lado se fala na modernização da CLT, por outro lado nós temos que ter o equilíbrio também de não termos eventuais retrocessos no que diz respeito a direitos adquiridos ao longo de muitos e muitos anos pela própria sociedade. Então nós temos que buscar exatamente o equilíbrio, temos que buscar o diálogo, temos que buscar o entendimento. A ordem busca sempre promover o diálogo. O presidente da OAB se reuniu com a Central Única dos Trabalhadores para dialogar sobre a reforma da Previdência, a Trabalhista e o projeto de terceirização aprovado pela Câmara dos Deputados. Ainda em março, Lamáquia se encontrou com o presidente da República, Michel Temer, e manifestou preocupação sobre as perdas de direitos, afirmando reconhecer a necessidade de uma reforma da Previdência, mas que ela se concretize com a participação efetiva dos cidadãos. Defender as prerrogativas profissionais da advocacia é primordial para que esses profissionais tenham condições de trabalho à altura da responsabilidade da profissão. A Caravana Nacional das Prerrogativas vem percorrendo todo o país, realizando audiências, visitas e palestras, com o intuito de preservar a dignidade de advogadas e advogados e proteger os direitos da sociedade. Cláudio Lamáquia anunciou que a ordem entrará com pedido de reconsideração sobre a liminar concedida pela ministra Assuzete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, em favor da Advocacia-Geral da União. Isso porque a AGU ajuizou a ação que questiona quem cabe julgar o caso da Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, que permite a cobrança por malas despachadas em viagens nacionais e internacionais. A disputa de competência é porque, no dia 13 de março, a Justiça Federal de São Paulo concedeu liminar que suspendia a cobrança. Porém, em 29 de abril, a Justiça Federal do Ceará derrubou a liminar. É do interesse da ANAC que o juiz Alcides Saldanha Lima, da 10ª Vara Federal do Ceará, fique responsável pelo julgamento de todas as ações civis públicas que envolvam questionamentos à Resolução 400 da ANAC. A OAB acompanha e combate a Resolução da ANAC desde que tomou conhecimento das intenções da agência em liberar a cobrança pelo despacho de bagagens. A Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil determina as condições gerais do transporte aéreo que permite às empresas definir o preço a ser pago por seus serviços. Entre eles, o valor da bagagem a ser despachada. Ela estava suspensa, mas no dia 29 de abril, a decisão foi revogada na Justiça. As companhias aéreas informaram que não há data definida para que a medida seja posta em prática. Para que ela vigore, é necessário ainda que a resolução seja aprovada na Câmara dos Deputados. O presidente da OAB, Cláudio Lamacchia, pediu ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que a proposta aprovada no Senado seja pautada com urgência. Para ele, o país vive um momento de insegurança jurídica e somente um posicionamento definitivo da Câmara poderá colocar um fim na questão. O presidente da OAB afirma que a sociedade precisa de uma resposta sobre o tema e que não há motivos que justifiquem o protelamento dessa decisão. A entidade acompanha e combate a resolução da ANAC desde que tomou conhecimento das intenções da agência em liberar a cobrança pelo despacho de bagagens. Ao longo do ano passado, a OAB trabalhou na confecção de um amplo parecer sobre a decisão, apontando as desvantagens da resolução. Também lançou a campanha Bagagem Sem Preço, que incluiu um portal na internet para divulgar o parecer da ordem e disponibilizar um abaixo assinado. Em dezembro, ajuizou a ação civil pública com o pedido de eliminar contra a resolução da ANAC. Já no início deste ano, entregou ao ministro da Justiça, Osmar Serraglio, manifesto contra os retrocessos no direito de defesa do consumidor. Essas e outras ações, você acompanha no site da OAB Nacional. A proposta com as novas diretrizes curriculares para os cursos de direito foi publicada após a OAB emitir nota ao Conselho Nacional de Educação, pedindo a divulgação. A questão foi o principal ponto levantado pela ordem em audiência pública que debateu os critérios a serem adotados pelas instituições de ensino superior que oferecem o curso. O documento de relatoria do conselheiro do CNE, Antônio Freitas, traz mudanças em relação à duração do curso, criação de atividades extra-classe, formas de avaliação, estágio, dentre outras. Nas diretrizes, também foram acrescentadas seis novas matérias à grade curricular para a formação técnico-jurídica. Direito eleitoral, direito ambiental, direito previdenciário, propriedade intelectual, tecnologias da informação e comunicação, tutela dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, com ênfase na solução consensual de conflitos. Para a ordem, a divulgação da proposta propicia maior conhecimento dos envolvidos na educação jurídica e um debate profundo sobre o tema. Em declaração, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia, afirmou que a ordem tem o compromisso e quer, cada vez mais, reafirmar esse compromisso com a qualidade do ensino no Brasil. E justificou. Por isso, a OAB tem sido tão crítica em determinados momentos com relação à ideia de se ampliar o número de cursos jurídicos. A possível mudança na grade curricular vem sendo discutida desde 2013, a pedido da OAB, da comunidade acadêmica e de outras instituições. Desde então, a entidade vem reforçando que a resolução do CNE pretende alterar de modo insatisfatório a diretriz curricular do curso jurídico e demonstra preocupação em relação à intenção do órgão em reduzir o tempo de duração do curso. A ordem participou por duas reuniões do CNE para discutir isso. E ela poderá trazer algumas implicações contraditórias em relação ao curso de direito. Essa resolução tenta reduzir a periodicidade do curso de direito de cinco para quatro anos. E o Conselho Federal da Ordem é sistematicamente contra isso. A proposta ainda pode sofrer alterações. Ela será levada para análise de um revisor e julgamento no plenário do CNE. Só depois, será apresentada ao ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, para publicação no Diário Oficial da União. O Clube de Benefícios e Vantagens da OAB reúne em um único lugar produtos e serviços em condições especiais e exclusivas para os mais de um milhão de advogados de todo o país. Os convênios trazem conforto e bons descontos para a classe, com a redução de até 30% no valor de alguns serviços oferecidos. São mais de 10 categorias entre turismo, restaurantes, passagens aéreas e certificação digital. No portal do clube, é possível encontrar todos os convênios firmados pela OAB com empresas de diversos setores. O melhor de tudo, a advocacia tem descontos onde estiver. Disponível no sistema Android e iOS, o aplicativo pode ser baixado de forma gratuita. Para ter direito aos descontos, os profissionais devem se cadastrar no clube, preenchendo alguns dados da Carteira Nacional de Advogados. Se cadastre no Clube de Serviços aos Advogados e aproveite as vantagens que só a OAB oferece a você. E agora a gente abre espaço para aquele quadro que esclarece as dúvidas mais comuns do mundo jurídico. É o quadro OAB Tira Dúvidas. O que é uma ação de investigação judicial eleitoral? Bom, a ação de investigação judicial eleitoral, ou AIG, como ela é conhecida, ela tem como finalidade apurar e impedir a prática de abuso econômico, de abuso do poder político, de abuso de autoridade cometida por candidatos ou por quem quer que seja durante o pleito eleitoral. A sanção para quem comete essas infrações é a ineligibilidade por até oito anos, consequentemente a cassação dos direitos políticos. Isso ocorre, por exemplo, quando um candidato ele utiliza indevidamente das redes sociais, de mídias sociais para fazer campanhas indevidas ou mesmo ele utiliza mais do que pode na conta eleitoral com relação à verba a valores pecuniais. Isso é uma prática comum que a gente vê acontecer nas eleições e essa é uma das ações mais corriqueiras durante o pleito eleitoral. O AB Cidadania de hoje fica por aqui, mas na próxima semana a gente já tem encontro marcado. Antes de ir embora, eu quero deixar um recado para você. É que a Conferência Estadual da Advocacia acontece nesses dias 17 e 18 de maio, como a gente já mostrou no nosso programa. Se você ainda não fez a sua inscrição, corre no site da OAB Alagoas e garanta a sua vaga neste que é o maior evento da advocacia alagoana. A gente fica por aqui e semana que vem a gente tem um novo encontro. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí